Bom, a proposta inicial desse trabalho é fazer uma crítica da historiografia clássica sobre o crescimento econômico do Maranhão no período pombalino, a partir da perspectiva das vilas indígenas do Maranhão. Então, dentro da pesquisa do meu grupo PIBIC, entra a ideia de pensar como que os indígenas contribuíram para esse crescimento econômico, a partir da análise dos documentos da Câmara da Vila de Vinhais, entre os anos de 1757 e 1767. A metodologia aplicada nesse trabalho é, então, a paleografia, a leitura dos documentos, mas também a crítica a partir da etno-história, da história indígena, do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg e da crítica também da historiografia clássica do Maranhão. Então, a partir da leitura e análise desses documentos, foi possível perceber que os cargos de oficiais da Câmara de Vinhais foram ocupados por moradores da vila. Os registros que a gente encontrou sobre a Vila de Vinhais não mostram nomes indígenas, mas existe o apontamento feito pelo Raimundo Gaioso de que a Vila de Vinhais era administrada por indígenas e, como essa vila tem origem indígena, é provável que, mesmo com nomes portugueses, esses moradores, esses oficiais, eles fossem ou indígenas ou descendentes de indígenas. Isso é possível perceber porque, por exemplo, a gente encontra sobrenomes indígenas, como Fuvuei, Carumbei, em outras vilas, como a Vila de Monção e a Vila de São José de Ribamar. A partir da leitura desses documentos e também complementando a leitura dos documentos com a própria análise feita pelo Francisco Souza, que também faz parte do nosso grupo de PIBIC, foi possível perceber, então, que a Vila de Vinhais contribuiu, sim, com o crescimento econômico da época de Pombal, a partir de uma produção do campo feita por indígenas e que, provavelmente, a vila era administrada por indígenas, como outras vilas da ilha também foram. Obrigado. Obrigado.